Olá! Você está fazendo aniversário hoje, né? Que bom! Parabéns! Muitos anos de ouvir! Vou falar um versículo bíblico para você aqui agora, que está soprando as velhinhas. Lá em Provérbio 17, o versículo é 17 também, diz o seguinte, Um amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Hoje, esse versículo para você refletir nessa data maravilhosa que é o dia de hoje. Quero te dar os meus parabéns por mais um aniversário. Eu hoje lhe desejo um dia muito especial. Desejo que Deus, o nosso querido Deus, me abençoe, que coloque sobre você a sua mão e derrame todo o amor e paz que há nele, em cima de você. Porque você é uma pessoa muito especial para mim e para todos os seus amigos e amigas. E para Deus, é claro. Parabéns pelo dia de hoje. Parabéns por você, quem você é. Uma pessoa corajosa, saiba, iluminada e com uma missão muito especial nessa terra. Parabéns e muitas felicidades. Que Deus proteja o seu caminho sempre, sempre, sempre. Parabéns, muita paz, saúde e felicidade. É o que te deseja esse seu amigo de todos os dias. Amém?